A estrada que corta o cerrado com morros imponentes é um caminho que pode levar às nuvens. A rodovia que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, está se transformando na Rota do Voo Livre. O destino é o Morro do Chapéu, uma das elevações mais conhecidas do estado, com 200 metros de altura. O local tem a vista perfeita para o encontro das águas dos rios Casca e Manso. Cenas de tirar o fôlego. Suspenso por correntes de ar quente, o parapente pode fazer um voo de alguns minutos ou várias horas. O voo pode ser sozinho ou acompanhado. E pelo jeito o Morro do Chapéu já foi aprovado. Quem diz é Arthur Lewis, piloto experiente que já voou por todo o país e até no exterior. É ele quem comanda a Associação Brasileira de Parapente. O lugar é só para piloto experiente, é uma condição forte. Peguei térmicas de 7, 8 metros por segundo ali, turbulentas. Não é um lugar de filhote brincar. Mas é um lugar com certeza que tem poderio. Explorar melhor. A beleza do local conquistou até o recordista brasileiro de voo em distância com o parapente. O brasiliense voou do Ceará ao Piauí em 6 horas. A base de correntes de ar, habilidade e emoção. Aquele piloto estava agora um pouquinho lá em cima, já desceu. É o André Fleury. Você teve até dificuldades de nos descrever as cenas que tinham lá em cima. A coisa é boa mesmo. Cara, é fantástica. Realmente não dá para descrever. Como é que eu posso falar? Eu estou em êxtase, entendeu? O visual é lindo, esse paredão é maravilhoso, essa chapada é maravilhosa com esse lago. Melhor vocês voarem para ver como é que é. Chapada dos Guimarães. Morro do Chapéu. Um local que vai ficar para sempre na memória desses pilotos. Você se sente livre de uma tal maneira que não está na mão do homem. Está na mão de Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto